Ixi Maria, ficou eu contra dois caras. Uh! Um foi. Uh! Nossa senhora, velho! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje vamos jogar um modo diferenciado aqui. Modozinho de visão noturna. Tem um tempão que eu não jogo isso aqui. E, cara, eu acho que vai ser da hora. Esse modo, inclusive, chama Reforço. Não faço a menor ideia de como que funciona. Ah, acho que você tem que capturar todas as bandeiras. E tem uma outra parada com as vidas também. Não sei como é que funciona, não. Tô com medo de aparecer uns vagabundo aqui. Rapaz, primeiro round eu já mosquei. Eu vou pegar a B, galera. Vou pegar a B aqui só na... Ah, eu acho que se você matar o time inimigo todo, eles perdem também. Vou pegar a B de leves aqui. E, provavelmente, o outro cara vai estar ali, ó. Do lado de lá. Eu vou lá. Vou ruxar com o teammate. Vou pela parte de cima. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Boa, galera! Isso daí, mano! Cara, esse modo é uma loucura, hein, véi? Achei da hora. Eu gostava muito da playlist de Visão Noturna, véi. Por mim, tinha que voltar. Tipo, foi uma das coisas que... Que eles super anunciaram, né? Quando começou a vender o jogo. Inclusive, no começo do jogo também. Eles super anunciaram. Mas agora parece que deu uma perdida, assim, né? Uh! Moleque! Como que esse cara não morreu, véi? Me explica! Bora, time! Um contra quatro, velho! Cara, eu gostaria muito que eles voltassem com o negócio da Visão Noturna. Mano, o Kami é psicopata, véi. Moleque tá jogando sem... Moleque tá jogando sem Visão Noturna, véi. Que viagem é essa, mano? Será que tá funcionando os esquemas do Headshot? Eu acho que tá, hein? Nosso teammate já... Te teammate já chegou fazendo baguncinha aqui, hein? Uh! Uh! Mais um Head, vai! Uh! Que?! Mano! Isso foi Head, véi! Como assim?! Hitmark na cabeça! Que delícia, hein? Da hora! Mano, o Kami é muito psicopata, véi. Não dá pra... Nós vamos perder. Nós vamos perder por culpa dele, véi. Okami! Por que você tá jogando sem enxergar porra nenhuma, velho? Match point, cara. Não creio. Okami... As ideias do menino, véi. Essa daqui não vai ter como. Essa daqui não vai ter como, não. Vamos fazer mais uma partida depois dessa pra gente ver se sai uma coisinha melhor. Mas, cara, achei esse modo uma loucura. Parece que é uma mistura de todos os modos. É tipo... É um search misturado com domination, misturado com uma caraiada de coisa. Olha o tanto de laser, véi. Olha o tanto de laser. Fudeu. Mano! M4, né, véi? Não tem o que fazer. Vamos ver se alguém carrega nós aqui. Bora, Vini. Vini, eu confio em você, Vini. Gabrielzão. Nossa, Gabriel, tem um cara embaixo de C, véi. Se tivesse me ouvindo... Uh! Um contra quatro. Acho que essa partida aqui tá... Finalizada já, hein. Vini tá dando aquela camperadinha de leve. Vini, que isso, cara? Como assim, véi? Não faz isso comigo, não, mano. Bom, bora uma segunda partida aqui. Vamos ver o que que sai nessa segunda. Mas achei bem interessante esse modo, véi. Curti. Molecada, essa daqui eu vou jogar de sniper, véi. Eu acho que vai dar um pouquinho mais certo. Bom, não sei, né? Vamos ver. Carzinha sempre reina, né? Ô, louco, véi. Gabriel já chegou como? Metendo no louco. Tô com medo de ter vagabundo ali nascer. Vou subir, galera. Eita, porra. Os caras ali, mano. Só tem mais dois. Bora, time. Bora vencer essa daqui, mano. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Ficou eu contra dois caras. Uh! Um foi. Uh! Nossa senhora, velho. Que isso, cara. Aí não, aí. Uh! Falei, cai reina, né, véi? Boa. Eu vou tentar pegar os caras aqui na A. Com certeza vai ter uma galera. Ó. Será que tem cara aqui? Eu vi uma porta. Eu vou eliminar, eu vou eliminar. Caralho, véi. Olha isso, mano. Meu Deus do céu. É uma delícia fazer isso, véi. Nossa. É muito bom fazer isso. Tem cara lá em cima. Eu vou subir. Tomar cuidado aqui, ó. Moleque, se pegar as bandeiras, os caras revive, mano. Eu vou dar um jeito de levar esse cara aqui, véi. Como? Como? Como, velho? Bora, Gabriel. Tô confiando. Eita, os caras pegaram a bandeira, véi. Mano, os caras pegaram a B, véi. Como assim? Uh! Hitmark, mano. Caralho, vai Okami. Okami! Ó o cara aqui, mano. Boa. Só falta um agora. Bora pegar a B. Chamar o teammate. Boa, galera. Mano, agora ruxa na C. Pegar a C aqui, tranquilamente. Ó os caras pegando a A, véi. Meu Deus, voltou todo mundo. Só mais um, só mais um. Bora, galera. Só falta um, mano. Eu vou pegar, vou pegar. Mano, se ele pegar uma bandeira, ferrou, véi. Acho que não dá tempo dele pegar. Dançou já. Boa, galera! Bora! 2x1. Cara, eu já vou chegar correndo aqui na B, ó. Eu vou deixar a B quase, quase pegada. Mas eu não vou pegar ela. Porque se teammate morrer, a gente pega ela e os caras voltam à vida, saca? Ó, morreu dois teammates. Vou pegar. Voltei os dois. Agora a gente tem que pegar a A, véi. O cara tá camperando aqui em algum lugar. Cadê ele? Mano, bora pegar a Alpha aqui e já era. Boa! Isso, caralho! Bora, moleque. Último round, hein? Vamos finalizar esse aqui como? No rush. Nossa, mas já tem um cara ali, véi. Eu vou pegar esse cara. Vou abrir a porta de leve aqui, pro cara não saber que eu tô correndo aqui. Agora a gente chega aqui, ó, no shield, no shield. Eu vou dar a volta pela C, véi. Certeza que esse cara vai tá aqui. Boa, time! Boa, 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 boa. Jogar muito, véi. Gente, então é isso. Esse é o modo. Cara, eu achei bem da hora. Joguem mais outros modos, galera. Os caras jogam só a mesma coisa. Aí fica difícil achar a sala. Isso porque tem crossplay, né? Mas então, é isso aí o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like. Não esquece de se inscrever. E tamo junto. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.